Salve quebrados, sou o Daniel Júnior, esse é mais um vídeo do canal, mais um vídeo de notícia e hoje nós vamos falar sobre Lenon e Santi que acabaram discutindo na net, se atacando, trocando algumas farpas ali, algumas diretas né? E qual que é a parada eu vou contar como tudo começou, mas antes deixa o like, se inscreve no canal que é importante e ativa o sino pra você receber tudo nosso aqui, beleza? Agora vamos lá, como é que começou toda essa discussão? O Santi foi chamado pra participar de um quadro de um portal de rap chamado Rap Falando, portal bem conhecido. E qual que era a parada? O Santi ia ser repórter por um dia né? Então ele tava ali nos camarins de um show, ele ia entrevistar outros MCs e tudo mais, correto? E o caô começou a rolar em um determinado momento do vídeo, aonde o Santi, ele vê o Cabal e o Marechal se abraçando ali, fazendo as fases, pra quem não sabe, os dois eram brigados, rolou uma grande polêmica no Rap Nacional, tem várias dizes, troca de dizes entre os dois né? Mas esses dias atrás eles fizeram a fase né? E aí nesse show ele foi lá, se encontrou, se abraçou e tudo mais, e o Santi tava lá no momento, e o Santi, o que tá acontecendo aqui? E aí ele vai lá e pergunta pro Cabal, e o Cabal fala que é um grande exemplo o Rap Nacional né? A União e tudo mais. E nesse momento o Santi vai lá, vira pra câmera e fala, é isso daí mesmo, Lenon, eu te amo, paz nos estádios. Meio que dando risada também assim né? Brincando, todo mundo dá risada ali. Tira as crianças da sala. Como que isso aconteceu aqui? Vocês já sabiam disso? Não sabia não, o amigo só brotou ali. Veio de rolê mesmo a convite ou qual foi? Vim de rolê, fiquei sabendo que vocês iam tá aí hoje, e a gente já vinha trocando ideia há um tempo assim né? Deixar o passado e mostrar que a gente pode aprender, superar as diferenças e dar um exemplo pra molecada que tá chegando na cena aí, tá ligado? Pô, tirou onda mano. Pô, na moral, me inspirei mano. L7, amo você meu copado. Pô, na moral, na moral, na moral. Paz nos estádios! Então, o Santi Mickey revela uma treta ali, muitas pessoas não sabiam que o Santi e o Lenon eram brigados. E supostamente seria por causa de um vídeo que o Lenon fez em 2020, onde ele faz uma poesia sobre o Covid-19 e fala no final, Asma, não consigo respirar, foi uma parada que virou meme no Rap Nacional, então várias pessoas deu uma zoadinha e parece que nessa época o Santi ironizou isso né? E bem, esse trecho viralizou né? E o Lenon foi lá, deu um retweet e comentou. Os cara, zomba da cara dos outros e depois quer ficar nessa. Esquece que nós lembra. Vou me estender muito não. Da onde eu vim, nós é sem simpatia. Nasci e vou morrer assim. Certo pelo certo. E o Santi foi lá e respondeu. Tu leva muito pro coração. Papo reto. E de onde eu vim, quanto mais tu não aceita ser zoado, mais você é. E colocou um coraçãozinho em um trevo de quatro folhas. E o Lenon vai lá e responde de novo. Tem uma grande diferença entre ser zoado e não aceitar e você ter uma atitude de comédia e não admitir. Mas é isso meu mano, devo tá precisando desse palanque. E o Santi vai lá e responde de novo, falando isso daqui ó. Sério? Atitude de comédia? Se você quer um pedido de perdão por ter ferido o seu orgulho, tá aqui registrado. Perdão. Já magoei. Playboys demais. E o Lenon vai lá e responde de novo, falando assim. Só você que veio de baixo, meu mano. Enfim. Fé. E está aí. Isso foi o que aconteceu até agora. E isso tá gerando uma polemiquinha, né? Porque muitas pessoas até queriam fitir os dois. Muitas pessoas nem sabiam que eles eram obrigados. Por exemplo, eu mesmo não sabia que os dois eram obrigados, né? E sempre rolou uma grande polêmica. Porque tem algumas pessoas que acusam o Lenon de ter copiado todo o jeito de cantar do Santi e tudo mais, né? Por mais que o Santi seja uma vertente um pouco mais séria, o Lenon canta extremamente parecido. E bem, depois dessa discussão na internet, né? Toda essa confusão, esse problema. As pessoas ficaram mais curiosas pra saber sobre a relação do Lenon e do Santi, né? Pra ir atrás e tudo mais, né? Então as pessoas acharam uma música dos dois juntos. E também acharam um corte do podcast As Ideias, que agora está viralizando, né? Onde o apresentador Big Dagodoy e Boykilla faz uma pergunta dos fãs direto da internet ali. E é um fã que queria saber sobre uma futura nova colaboração entre o Santi e o Lenon. E aí o Santi dá uma explicada e até fala sobre a parada do Asma lá, né? Fazia novamente, se ele faria novamente um feat ou um projeto com o L7. Mano, foi aquilo que o Lenon falou do Rio de Janeiro ser fragmentado. E também, óbvio, eu ser do meu jeito, mais fechado, assim, não conversar muito com muitas pessoas. Mas, tipo, no Rio de Janeiro, mano, como o meu dia-a-dia, o dia-a-dia do LP, de alguns amigos, assim, não conversa muito com um de vários amigos, e o do L7 é um deles, por mais que eu respeite muito o trabalho do mano, tive poucas oportunidades de trocar ideia. Eu acho que ele levou pro coração a parada que ele tinha feito um bagulho da Asma lá do bagulho. Acho que ele levou o coração mais pro meu amigo. Mas, tipo, a gente não tem tanto contato. Tem jeito. Naturalmente. E eu acho que, não sei muito pela geografia, pela história, não sei. Mas não tem muito contato, tá ligado? Não tem muito contato, tá ligado? Mas, tipo assim, nós sempre acompanha, mano. Nós sempre parto, tá ligado? Essa música que a gente tem junto, até com o LK Marroquino, mano. Que, pô, o LK é um grande amigo, mano. Porra, realzão. Mano, mano, bom demais. Ele caiu o Marroquino, eu amo você, meu mano. E, tipo assim, essa música foi feita por causa de uma ponte de terceiros. Por causa do mano Léo Cazaún, da rapaziada ali do Rap Box, de fazer esse encontro. Foi uma oportunidade que eu tive de trocar essa ideia com ele no avião, de volta, assim. Que ele partilhou um pouco da história dele, tá ligado? Então, tipo assim, tivemos poucos contatos. E música é isso. Ainda mais pra esse meu momento, assim, que eu quero mesmo trabalhar e conseguir trazer as coisas mais pras minhas músicas. Então, tem de ter contato, né? Tem de ter essa vivência, tem de ter essas coisas pra parada fluir, né? Então, ainda não tive. Tanto. Ainda não tive. Infelizmente, tá ligado? Infelizmente. Então, tá aí o Santi falando sobre o Lenon, né? Falando que provavelmente ele levou a parada do Asma pro coração. E, bem, essa piada do Asma, do Santi, eu não achei essa ironia. Eu tenho um vídeo aqui do Lenon Asma, que virou meme na época e tudo mais. Eu procurei esse vídeo, deu muito trabalho e eu achei. Tô até com medo de colocar aqui e acabar levando o strike e tudo mais. Mas o pessoal tem que entender que aqui é só o trabalho do jornalista. Nós não tá incitando treta nem nada do tipo. Nós só faz o papel de explicar. Então, eu vou deixar o vídeo do Asma. Só que assim, se pá, você nem vai entender porque é outro contexto. Então, não vai fazer tanto sentido pra você, beleza? Mas eu vou colocar pra título de informação, né? Racismo mata muito mais do que andar sem máscara. Quem mata tem sangue muito mais frio que o Alasca. Até hoje eu não sei direito a fórmula de máscara. Mas sei que tá difícil até pra respirar. Asma. É muito fácil falar pro povo ficar em casa. Agora a moda na internet é falar quarentena. Eu sinto lhe informar que nada na vida é acaso. Por acaso, te falta o quê? E quem que sente pena? As pessoas cada dia se distanciam mais. Não tô dizendo que não é pra levar o momento a sério. Então é isso. É isso que nós temos até agora. E eu quero informar pra vocês que eu tô preparando um quadro novo. Já faz um tempo que tá faltando um quadro na grade semanal do canal. É óbvio que nós temos nossos quadros aqui. Mas nem todo quadro dá pra fazer semanalmente. Aí o canal fica parecendo que só tem notícia e shorts, né? Os shorts não são notícias, são uns bagulho legalzinho. Mas eu quero um quadro de vídeo longo que saia semanalmente. E eu acho que eu consegui elaborar um. Então ativa o sino. E quando você vê alguma coisa diferente, dá uma clicada. Dá uma oportunidade, beleza? Que aí você vai tentar ajudar nós aí com um quadro novo. E eu tô testando bastante coisa. Demorou? Então é isso, família. Agradece. Falou. Lembrando. Vídeo informativo pra vocês. Fui.